Alô, alô amigo internauta! Voltamos aqui ao Centro de Desenvolvimento do Vôleibol em Saquarema, no Rio de Janeiro, onde acontecem os jogos da Copa Sami Melinski no naipe masculino. Temos ainda mais duas partidas para acompanhar antes de entrarmos aí nos Jogos do Feminino. Já tivemos a vitória do Rio de Janeiro, a vitória de São Paulo. Agora vamos acompanhar Rio Grande do Sul e Distrito Federal. É uma competição do Infantil promovido pela CBV. E nós vamos então apresentar as duas equipes para você, amigo internauta. Começando com o Rio Grande do Sul. Aí está o Adriano, o levantador. Este é o Veit, ponteiro. Leozinho, ponteiro. Michael, ou Micael, também ponteiro. Eduardo Ross, central. Matias Provence. Memalda. Wellington. Ted, oposto. Iago Zang. Levantador. Geseab, central. Vini, central. André Conte, o técnico da equipe. Jaime Roelze, o assistente técnico do Rio Grande do Sul. E agora o Distrito Federal. Começando aí com o Pedro Lucas. Jonas Campelo, ponteiro. Davi Furtado, levantador. Vinícius Ventura, oposto. Gabriel Lima, líbero. Vinícius Araújo, central. Caio Alencar, é central. Ney Victor, levantador. Marcos Paulo, central. Biscoitinho, é mole não, levantador. Júlio César, oposto. Eduardo Ferreira, ponteiro. O técnico Adiel Carvalho. O assistente técnico, Edson Pires. Arbitrazem, já foi apresentada. O árbitro central é André, de São Paulo. O segundo árbitro é o Nicolas, do Rio de Janeiro. Vamos então para o jogo. Temos mais uma vez a companhia do nosso Ladir Salve. Nos comentários da partida, as reportagens do Thiago Paes. Começo cumprimentando o Ladir. Acabamos de ver aí um grande jogo. Será que podemos esperar aí uma outra boa partida agora? entre Rio Grande do Sul e Distrito Federal, Ladir? O que eu posso dizer é que Rio Grande do Sul tem uma escola mais tradicional que Brasília no vôlei masculino. Mas é surpresa que as equipes são incógnitas para mim. Então, vamos esperar que seja mais um grande jogo de vôlei e que realmente veja quem se preparou melhor, quem tem mais fichas para apostar. E o Thiago Paes também vai estar ao nosso lado aí nas reportagens. Alô, Thiago. Tudo bem, Cláudio? Um abraço para você e a todos os nossos internautas ligados aqui na CBV TV. Essa é a nossa terceira partida no Dia do Masculino. Em seguida, teremos mais um grande confronto. Minas Gerais e Mato Grosso são promessas, Cláudio, de grandes jogos. Ok, começando aí com o primeiro ponto para o Distrito Federal. Vou te contar uma coisa, meu amigo. Tem uns meninos aí do Distrito Federal que tem um carção aí que é inspirado lá no basquetebol norte-americano. É verdade. Pelo amor à drogada. Mais um número 12 lá. Eu acho que o defunto era maior, viu? 12 ou 2. Será que não atrapalha jogar não tanto carção assim e sobe dessa ali, não? Não, porque não gostar é um tecido muito leve, né, Cláudio? Eu vou te contar, tem uns aí que se botar no Celsinho tem que fazer barra ainda para ele usar de calça, viu? Que sacanagem, hein? Celsinho vai ter que pegar. Quantos metros tem o Celsinho, Cláudio? Ah, deve ter 1,22 mais ou menos. Como? Quantos metros? Quantos? É um metro e quanto que ele tem? É um. Pelo amor de Deus. Diz o Guilherme aqui que eles estão em 60. Mas o Guilherme que não vale muito também não, que ele está quase lá também, viu? Como é que é o apelido do Guilherme, Tiago? Como é que é o negócio aí? Não escutei direito aqui, Cláudio. Como é que é o apelido do Guilherme? Como é que você chama ele, né? Ah, não vou falar, né? É sacanhal. Vocês ficam falando dos pequenininhos, mas saibam vocês que são nos menores práticos, e pegamos os perfumes mais disputados aí. Muito bem. Daqui a pouco a gente vai liberar aqui, ó. Ah, e os piores venenos também são nos menores práticos, é verdade. Rio Grande do Sul vai vencendo 3x2 e tem o saque lá. A gente está dando uma limpadinha aqui no ar. Vamos liberar a partir de agora as participações também pelo nosso WhatsApp, tá? A partir de agora, então. Contácio de Brasília agora, um levantamento acelerado para a saída. Por mais que tentou chegar ao central, o Gaúcho não teve tempo. Bola direto para o chão, ponto. No Distrito Federal. Vai sacar aí o Eduardo. Sacou lá em cima do Menalda. Veio a resposta, bola para o chão. O Vini, ponto. Gaúcho. Atacou tão alto, tão forte, sem chance para o bloqueio. De Brasília. Essa segunda camisa do time do Distrito Federal é a que o Líbero está usando. É verde escuro com o número preto. Isso é uma maravilha, viu? É muito fácil de distribuir, né? Vira o Distrito Federal, põe no chão lá o Jonas. Olha, é um jogo equilibrado, hein? Não me surpreende, hein? O Distrito Federal em outras competições aí já mostrou muita força. Com certeza. Vai sacar o Marcos Paulo. Nome de galã de novela, hein? Falecido recentemente o ator. Condução. Condução. Correta arbitragem, Cláudio. É ponto para a seleção do Distrito Federal. Vai o Gabriel, ou o Gabriel não. Calcou o Marcos Paulo para o saco. Bateu ali o levantamento, a bola pingada. Pegou lá o Menalba. Por cima do bloco, chegou embaixo o Marcos Paulo. No contra-ataque ali, o ponto do Rio Grande do Sul. Já tinha sido invasão do levantador número 8. Ele passou o pé na paralela com a linha central da quadra, mas passou totalmente o pé para o outro lado. E o segundo abre, cuja função é essa, não viu. Uma das funções, né? Olha a pancada, pancada para o céu. Ponto do Júlio César. Canhotinho aí despejou uma pancada, hein? Seis, Distrito Federal. Cinco, Rio Grande do Sul. Chegando a informação agora do jogo feminino. Está sendo disputado ali na quadra 2. Pará e Minas Gerais. Primeiro sete, 25-21 Pará. Segundo sete, 25-17 Minas. E na decisão, Minas venceu 25-12. Portanto, Minas fazendo 2 a 1 no Pará, no feminino, no jogo da quadra 2. Pará perdeu, mas já mostrou força. Ganhou um sete da poderosa equipe de Minas. Ganhou um pontinho, né? É, a escola aparência tem tradição, é muito boa. E é a Catarina lá, comandante, que já ganhou abraço e tudo mais. Aí o erro na recepção do Líbero. Gabriel, Rio Grande do Sul chega ao oitavo ponto, faz 8 a 6. Temos aí o primeiro tempo técnico da partida. Hora de saborear um gostoso Gatorade geladinho aqui, viu, Lago? Muito bom. E aqui embaixo... Só tô na água, viu? Tem água, não? Eu só tô na água. Ah, mas já vamos providenciar pra você um Gatorade aí. É, já já eu vou buscar também. É, tudo tranquilo. Tá lá em Gatorade, eu não vi o Gabiru por aí. Hoje é folga dele. Aí vem mais à tarde, o Gabiru vem mais à tarde. Ele entra, Claudio. Ao meio-dia, né, já. Olha o Celsinho aí, ó. Olha o Celsinho, esse que é o Celsinho. 1,60m de altura, nosso grande cinegrafista. Celso Mirman. Tomou uma água ali, que eu vou... Dê uma limpada no beijo só ali, que eu vou dizer uma coisa pra você, viu, meu amigo? É mais conhecido como Agostinho Carrara. Uia! Lembra da grande família que usava umas calças xadrez, Claudio? É, o pessoal pedidou ele aí. Calças xadrez é bom, meu Agostinho, né? Mas aquele programa é lindo. Era muito bom. Claudio, quem que entra no ginásio? O Gabiru, falou nele, ó. E é motoqueiro. Ah, meu amigo. Chegou de moto aí, né? Ele tem uma moto, rapaz. Figura ímpar o Gabiru, hein? E aí, Pacheco. Beleza. E o Jonas agora de Brasília, despejou uma pancada na paralela. Houve a tentativa da defesa lá do Gaúcho, mas... A bola veio, veio muito longe e não deu pra alguém fazer a recuperação da bola. Vai sacar ali o Jonas. Vai sacar ali o Jonas. Placar de 8 para o Rio Grande do Sul, 7 para o Distrito Federal. Hum, tava espanando lá, espirrando o taco do Menalda lá. Melzinho na chupeta. Pro time do Rio Grande do Sul, hein? É, a bola veio de graça. E o Meio Vitor, despediçou a oportunidade, deu o Melzinho no chupeta, como você falou, pro Central Gaúcho. Saque na rede. Ponto de graça agora para o Distrito Federal. O calção do Camisa 12, vou ter que contar, parece uma saia, meu amigo. Tão largo que é. É mais para a basquete que para a vôlei, né? É verdade. Eu acho que eles pegaram o uniforme do time de basquete lá de Brasília, viu? Olha a bola do Eduardo. Deu defesa. Toca no bloco e cai no contra-ataque. O Ponto Gaúcho, 10 a 8. Uma bola levantada de manchete para a posição, um ataque do fundo. Ponto Gaúcho, 10 a 8. E agora teremos a primeira alteração na partida, Cláudio. Entrando na equipe do Distrito Federal, o 3 está vindo para a saída do 8. Bem, e também entrando o 4 de início. Para a saída do 11, Júlio César. Tem ainda um monte de rede aí na equipe do Distrito Federal. Pancadaça, pancadaça. Boa, Eduardo. O lápis já apitou, deu bola no chão. O time Gaúcho continua, não sei porquê. Replay, por favor, é possível? Eu acho que procede a reclamação do Betoinho Gaúcho, hein? Acho que a bola bateu no pé e não no chão. Vai voltar o ponto. É isso aí. Essa grandeza da arbitragem no voleibol. Reconhecer o equipe, por volta atrás, ninguém é prejudicado. E segue o jogo. 4 sacos e lá o Adriano. Pega o Jonas. Subiu muito o Eduardo, mas o bloqueio subiu mais ainda, né? É, o levantamento foi muito curto, favoreceu a junção do bloqueio. Os gaúchos e o número 12. O Vinícius fechou a porta do ponteiro de Brasília. Mais um saque aí para o Adriano. Sacou bem, pegou o Jonas. De novo, sobe muito o Eduardo, explora o bloqueio. Ponto do Distrito Federal. Ele insistiu na diagonal e dessa vez fez o ponto. Vai para o saque do Luiz. Tá louco, o juiz tá com fôlego ali. Ah, eu ia falar, cara. Que pulmão, hein? Ataque para fora, ponto do Distrito Federal. Tudo igual. No saque agora o Davi. É Davi ou é David? Davi. Mas o nome é David, né? Mas veja o apelido do lado ali, meu filho. Exato, é por isso que eu não tenho. O nome é David, é verdade. É que na tradução é Davi, né? É. E aí fica o Davi. E o Líbero do Brasil, do Distrito Federal, começou dois toques numa bola facinha de ser levantada, hein? Vai o Veit no saque. Levanta Adriano, vem a pancada, pega o Jonas, mas não conseguiu passar. Ponto para o Rio Grande do Sul, 13 e 11. É, o Vini pega muito alto, hein? Vai o Veit para o saque. Bloqueio do Rio Grande agora, hein? Trancando a porta ali para o Vinícius. Mas o levantador enforcou a bola. Essa bola tinha que ter sido atacada na mão de fora, explorando. Ele foi para baixo. Se bater mais cem bola, assim vai voltar cem. Sacou em cima do Gabriel. Arbitragem marca dois toques. Ponto do Rio Grande do Sul, 16º ponto. 16 a 11. Vamos para o segundo tempo técnico. Só agora que uma equipe se distanciou, que é a equipe gaúcha. Até agora há pouco, sempre um ponto lá, o trocar, muito equilíbrio. É 16 e é 15. É tempo técnico ou é pedido de tempo? Para mim é tempo técnico. Também acho, mas o placar lá não mudou, não. Tiago, socorro. Socorro, por favor. E o nosso também ficou no embalo aqui. É, isso é, Zocó. É o técnico. É o técnico. Então, 6 a 11. O placar do ginásio ficou meio um pontinho ali. A operadora do placar está com dificuldades aí. Ninguém reclamou até agora. Vamos ficar de olho aí. Uma dúvida vem agora. Se o Gaúcha fizeram o 16º, no caso. Bola no chão. É ponto do Distrito Federal. 16 a 12. Mais uma vez o levantador. E não mudou de novo. Candango acelerou. Uma bela bola para a saída. E o ataque não desperdiçou. Levantando lá o Adriano. Vem a pancada. Bola boa. Ponta do Rio Grande do Sul. Sobre a linha. E olha só, Claudio. Engraçado que eu perguntei aqui para o pessoal se era tempo técnico. Eles responderam sim, é tempo técnico. E agora é o tempo técnico, na verdade. Eles entenderam, é tempo do técnico? Pode ser, viu, Ladinho, mas... Só pode ser, né? Não, não. Não, não. Pelo amor de Deus. Sem comentários, sem discutição. Não comprometam o nosso trabalho. 16 a 12. Agora está certo, então. Nós só antecipamos um pontinho a mais ali para o Rio Grande do Sul. E eu tinha nítida a impressão que estava com 16. E por onde andará o presidente da CBB, Walter Pitombo Laranjeiras, o nosso presidente Toroca? Será que ele vem por aí? Sabe de alguma coisa, Claudio? Não, não sei de nada, não. Vamos perguntar para o Neuri depois. Quem sabe o Jandrei saiba. Só falta ele, né? Só falta ele e o Big Rock foi embora. Agora está aí a alta cúpula do... Ah, e faltou também o nosso querido presidente da Federação Catarinense de Vôleibol. O Dante. Bola colocada na ponta. Ele tocou para fora, não pegou no bloqueio. Eu não vi. Honestamente, não vi. Não, acho que não. Se tivesse pegado a bola, a bola teria desviado, teria rodado no seu próprio eixo, mas não rodou. Ela foi limpa para fora. Vamos ver se no replay dá para tirar dúvida. Acho que não pegou, não. Não tocou, não. Dois toques, erra mais uma vez o Distrito Federal. Com isso, o Rio Grande do Sul vai abrindo. 18 a 12. E paga pelos seus erros a equipe do Distrito Federal, hein? São quatro jogos do masculino, depois quatro do feminino. Aí trocam de quadra. Os meninos vão para a quadra dois sem transmissão e as meninas vêm para a quadra um com transmissão. Então, depois desse jogo, ainda tem Minas e Mato Grosso no masculino para, então, termos o início das partidas do feminino. Aí a mulherada entra em ação, né, Carlos? A mulherada. Para a alegria da marmanjada, né? Entra em ação aqui na quadra um da transmissão ao vivo, mas lá na dois. Começaram cedo, são quatro jogos lá. A Copa Masculina, que tem o nome de Sami Melinski. E a Copa Potengi, Holanda de Lucena, no feminino. Categoria infantil. Que nome diferente, né? Potengi, Holanda de Lucena. Qual seria a origem de Potengi? Para mim, é um nome único. Nunca vi um nome igual a esse. Mas é o famoso e glorioso Popó. Está fazendo muita falta. Fala caiu dentro ali e teve desvio também. É ponto da seleção do Rio Grande, do Sul. E vai para a inversão de rede, o técnico Gaúcho. Indo para a quadra, o Iago e também o Ted. 20 a 14. É o placar da partida. Vai sacar agora o Iago. Coloca a bola no chão. Jonas, é ponto para o Distrito Federal. A bola tocou na porta da rede. Subiu, mas mesmo assim caiu dentro da quadra, Gaúcho. 20, Rio Grande do Sul, 15, Distrito Federal. Se prepara para sacar agora o Vinícius. Bancada pelo meio do G7. Dois metros de altura. É um outro gigante, Gaúcho, aí. E deu uma pancada agora, vou dizer. Bom saque, muito bom. Vinícius, Vinícius. Demorou demais para... O Márcio. Tomada de atitude aí, o número 6. O Márcio de São Paulo pedindo para postar os jogos no YouTube. E vamos explicar daqui a pouquinho mais uma vez essa história do YouTube aí. Já já a gente passa de novo a informação, porque é um público diferente, né? A galera sempre rotativa aí da internet. Bola para o chão, ponto, vira a bola o Ted. O YouTube é o seguinte. Há um canal lá da CBV TV. Alguns vídeos de jogos de etapas anteriores foram bloqueados por causa do áudio ambiente aqui e dos direitos autorais por uma reclamação de uma gravadora. Com isso bloqueou também o canal. Então a gente fica no aguardo da liberação do canal para que os jogos sejam todos liberados. Mas todas as competições estarão lá no YouTube. Me lamentando por causa de rede tem a ação seguinte. Aí o técnico de Distrito Federal. Eu tenho que buscar o melhor. Não posso estar me prendendo a erro. Vamos? Vamos! 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 Estou infartando aqui. Mandem beijos para a galera de Brasília e para mim. Enxelda. Vamos com tudo, Distrito Federal. Beijos no meu loiro, camisa 12. É a mamãe ou a namoradinha? Pois é, né? Não vamos sortar a vinheta não, Ladeira. É, numa dessas é a mamãe, né? É a mamãe, né? O loiro é o Eduardo. Camisa 12. Mas não é tão loiro assim também não, né? É, mas para Brasília é. Para Brasília é um alemão de um zóio azul, né? É, é verdade. Mas nem tanto também, né? Olha aí a bola levantada. Se não seria o número 8, não? O loiro, não. O meio é mais loiro que o Eduardo, hein? E o Jonas mais uma vez uma largada, explorando o bloqueio. Jogou a bola limpa para fora. 7 points, Gaúcho. 24 a 15, vai sacar o Matias. Opa, fechou. O Rio Grande do Sul venceu o primeiro sete por 25 a 15. Isso quer dizer que mesmo que ele perca o jogo, ele já faturou um pontinho aí. Quando será o próximo jogo do Paraná? O Negão de Colombo está perguntando. Paraná e Rio de Janeiro no feminino, sétima partida de hoje. Esta é a terceira partida. Só fazer as contas aí. Esse juiz é muito rigoroso ou realmente está tendo muito dois toques? Pergunta o Vinícius Fernandes, lá de Minas Gerais. Depois eu transfiro o Ladinho, tem uma saidinha aí para tomar um Gatorade. Depois a gente transfere a pergunta aí. Dale Vini, estamos torcendo por ti. Beijos da sua prima Fê. Luana de Porto Alegre, vamos Rio Grande do Sul. Aliás, o Veite se lê Veite, não Veite. Obrigado, hein, Luana? Valeu. Podia ter falado para a gente aí na hora da fichinha, né? Gostaria de saber o resultado do jogo feminino das 11. Tem uma filha que joga a Nátaly, camisa 6, Minas Gerais. 2x1, Minas Gerais ganhou. Perdeu o primeiro set, ganhou os 2x7 segundos. A torcida em Poave, branco pelo camisa 6, Matias. A Juliana, mãe do Micael. Um abraço dos torcedores do Rio Grande do Sul, pais e amigos do Sul. Sempre que mandar o recadinho aqui, assine, por favor. Se você quiser a sua foto publicada, você pode mandar também. Mas tire a foto aí, mostrando a galera assistindo. assistindo, né, na frente da telinha, mostra a telinha, mostra a galera vibrando, como nós fizemos semana passada, né? E bata a foto com a câmera deitada, para que possa aproveitar bem o ângulo. Câmera deitada, na horizontal, aí o pessoal entende, né? Ladeira pergunta, que não quer calar do nosso amigo internauta, é se o árbitro, se o árbitro é muito rigoroso, ou se realmente estamos tendo bastante dois toques aí. Não, na verdade, a arbitragem está muito boa, desde o primeiro jogo. Houve um pequeno vacilo de um componente aí, num jogo, mas que não alterou o placar. E eu diria que eles estão absolutamente certos. afinal de contas, são seleções. E aqui vem o melhor levantador do seu indicado estado. Ele não pode permitir que dê dois toques num nível de competição assim. Embora seja uma idade das mais... da equipe de base, né? Mais terras. Mais terras. Eu ia dizer isso, mas tu ia pegar no meu pé. Mas eu senti que você ia dizer isso. Ponto do Distrito Federal nesta bola largada. Um a um no segundo set. Esta é a terceira partida do dia. São doze horas e vinte e cinco minutos. O dia será longo. O dia promete. Esta partida estava programada para onze e meia. E a próxima partida está programada para as treze horas, que é Minas e Mato Grosso. Vai começar a atrasada com certeza. Vai atrasar um pouquinho. Isso que os jogos estão aqui sendo... Estão sendo imputados a cada partida um tempo de uma hora e meia, né? Sempre vai dar uma atrasada. Mas o que é que é isso? Aí, time gaúcho, o que é que aconteceu? Fala aí, meu filho. O Vini puxou um chute e meio e o levantador pucou uma bola de tempo. Aí matou a central, né? 4 a 0, Distrito Federal no segundo set. Tem que avisar o Rio Grande do Sul que já começou o segundo set, viu, moçada? É verdade. O que é que o Vini puxou? O Sáquio do Sáquio presta atenção. Olha a velocidade, olha a altura. Tão pelo menos duas bolas fora ali. Tá, duas bolas fora. Voltando em jogo, dá pra errar quadra. Tá? Adriano, quebrou ali. Precisa inventar, joga balão na ponta, com Matias na ponta. Dá uma bola alta pra ele. Vamos jogar em cima lá e estourar a bola. Ah, entrou na moleza já pro segundo set, cara. Foi fácil, primeiro, por isso? Então, porra! E aí-se do Distrito Federal. Deu um branco. Deu um branco. Deu um branco na camisa preta, Gaúcha. Branco total. E agora o Biscoitinho. Que engraçado. Biscoitinho. O Biscoitinho deu uma biscoitada na bola muito forte, porque a bola veio pra fora, primeiro ponto e a última. E o Placar não mexeu lá, ó. Aí o Biscoitinho levantando, né? Bola no meio. Pegou o Veit. Pegou. Pegou no Biscoitinho a bola. Corrigiu o Placar agora, dois, pro Rio Grande do Sul, cinco para o Distrito Federal. Sem chance, Ladi. Cinco para o Distrito Federal, dois para o Rio Grande do Sul. Vem a pancada ali, soltou em diagonal, pôs no chão. Depois deu uma encarada na bola, falou, cidadão, pensei que você ia marcar o contrário aí, diz o Wellington. Que bela bola do Gessé. Gaúcho. É o central fazendo o levantamento de costas, acelerado para a saída, hein? E o Iago levantou lá o Biscoitinho. Fiquei lá em dúvida, mas quem sou eu para contestar? Seu próprio, tem a última? Diz que foi dois toques, a nossa condição? Placar é esse mesmo aí, Tiago? O moçado aqui está questionando aí, parece que tem algum erro aí no placar aí. Isso mesmo, Cláudio, seis a três. Então, muito bem. Muito obrigado. Agora seis a quatro. É, agora seis a quatro. Vai sacar ali o Wellington. Bola fora. Ponto de graça para o Distrito Federal. Erra também o saque lá, o Marcos Paulo. Por que que a bandeira do Rio do Sul, aliás, mapealíssima bandeira, não tem a cor preta e a seleção de Gaúcho é sempre masculino para o menino, girando com uma camiseta preta, uma cor preta. Por que que a Alemanha tem uma camisa verde, se não tem verde também na bandeira da Alemanha? Da Alemanha? É. Aquela que fincou 5, 7 a 1 no Brasil na Copa do Mundo? Foi, é? Não estou sabendo. Foi? É, não lembro disso, não. É, o povo até esqueceu. Falar nisso, hoje tem jogo do Brasil, não é? Não é hoje? Hoje é o Brasil e Venezuela, lá no Nordeste. Onde que é mesmo? Ceará, no segundo norte. Tem Fortaleza. Fortaleza. Hoje é Brasil e... Venezuela. Meu Deus do céu. Arriste um placar aí, Cláudio. Eu gostaria que o Brasil não ganhasse da Venezuela para ver se o Dunga cai logo, né? Eu vou tentar lá o placar do jogo de hoje, 1 a 1. Quanto mais o Dunga permanecer, não é capaz de dar uma olhada hoje, esse time é enjoado. Os milionários lá quando resolvem jogar, aí ninguém segura. Eles brincam, né? Mas eu gostaria que o Dunga caísse logo. A Venezuela evoluiu muito no futebol, hein? Ah, ganhou da Argentina lá, esses tempos aí, lá na Argentina. Tá. Mas, palpite, meu. Eu gostaria que perdesse para trocar logo o comando técnico aí. Dura que vem outro também, da mesma lá. É tudo... Muda a sopa, mas a mosca é a mesma, né? Para não dizer outra coisa, né? Muda a cor, mas o sabor é o mesmo. O que importa é que o Distrito Federal está fazendo 8 a 6, está vencendo o Rio Grande do Sul. É o segundo sete da partida. E se houver o empate, se confirmar a vitória, cada equipe já vai garantir um pontinho. Houve uma fala de comunicação ligeirinha agora. As do lado de lá, limparam só a área de ataque. Então, levando bronca lá. Presta atenção. É. Como é que é, menino? A moreninha aí deu uma dura lá agora. E estão discutindo, ó. Estão discutindo lá. Muito engraçado. Caiu o WhatsApp para você participar conosco da transmissão. Você pode mandar, inclusive, fotografia com a câmera na vertical. Mostrando aí a telinha, como é que a rapaziada se comporta. Não tem que contar, viu? A moçada do Nordeste, semana passada, deu um show no WhatsApp. Um show. A moçada do Sul está devagar, viu? É verdade. Do Sul, do Centro-Oeste. Foi um show a parte mesmo. Você vai ver o jogo do Pará aqui, como é que vai bombar. Teve um dia que nós colocamos 140 fotos, né? 140 fotos. É, foto para dedéu, né? Em quatro jogos só, hein? Quatro jogos transmitidos. E todas as fotos, a galera, foto autêntica mesmo, a galera na frente da TV, do computador, todo mundo acompanhando as transmissões. Bora fora do Rio Grande do Sul, mais um ponto no Distrito Federal, 10 a 7. Muito erro, Gaúcho, agora. Muito erro. Parece o Paraná no primeiro sete. Só vale lembrar que os jogos são de 3 sets, independente do resultado. 3 a 0 ou 2 a 1 são apenas 3 sets, aí o ponto no bloco. E na semifinal e final, aí volta para 5 sets. Melhor de 3, né? Muito bem. E o Adriano, o levantador Gaúcho, fechou a porta, o ponteiro do Distrito Federal. E o Adriano sacou, bola por cima, pegou lá o glorioso Henrique, o Menalda. Aí ele, Menalda. De novo. Uh, quase que ele pega de novo. Ponto do Distrito Federal. O Wellington teve duas chances de fazer o ponto para os Gaúchos e não fez. E o garotinho do Distrito Federal não quis nem saber. É uma mensagem aqui. Pode falar. Mensagem importante aqui, viu, Ladir? Galera, parabéns a todos. Competição de suma importância para o vôlei brasileiro. Um grande abraço para o Ladir, técnicos e atletas do Rio Grande do Sul. O Marcão do Sojipa, Porto Alegre. Uhul, Marcão. Um grande abraço. Olha aí o Marcão, rapaz. Bola no fundo. Voltou. Tá valendo, tá valendo. O Weitz mandou para lá. A largada. Ponto do Distrito Federal. 12,9. Tá muito baixa a produção, Gaúcha. Baixou mesmo de produção. Declinou muito o nível do primeiro para o segundo set. Vai para o saque o glorioso Eduardo. Forçou muito. Agora é a vez do Rio Grande sacar. Quem se prepara aí é o Vini. Foi buscar lá o Biscoitinho. Por cima. Embaixo estava atento ali o Adriano. Levanta o Vini. Biscoitinho. Percepção do Weitz. Pelo meio. Põe no chão. Gessé. Ponto do Rio Grande do Sul. Vamos ver uma família gaúcha torcendo. Aí está. Que foto legal. Ficou bem nítida essa aí, ó. Família do Levantador. Iago torcendo para o Rio Grande do Sul, hein. Maravilha. Beleza. É assim que tem que ser. Foto na vertical, né. Clarinha, bonitinha. Não, essa bola. Ele, o Levantador, precisa chegar. Ela está vindo de graça. Ela se vira. Chega na bola. Tá? E outra coisa. Primeiro tempo. Tem que estar chamando. Não pode abrir mão do bloqueio. Não pode. E tem que estar chamando bola. Vamos ajudar para as pontas estarem mais tranquilas. Beleza? Não. Ei. Não posso mais erraçar. Eu não tenho por que estar alongando essa bola atrás. Olha o tamanho dos caras. Vai ser fora. Bota no trinta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um abraço para a gurizada do Rio Grande do Sul. Estamos na torcida. 12 para o Distrito Federal. 11 para o Rio Grande do Sul. Bola tocou, desviou. Ponto do Rio Grande do Sul. 12 a 12. É. A vantagem considerável do Distrito Federal sobre os gaúchas. Zerou. Está empatado o jogo. Já já o nosso placar aí está 12 a 12. No sete, Distrito Federal o tempo todo na frente. Agora encostou. E uma rede alta, Gaúcha, agora, hein? Rede muito alta. E desviou lá. Não alcançou. No fundo, Weitz. Ponto do Distrito Federal. 13 e 12. Laurenze. Estamos na torcida pelo Distrito Federal. Coloca o Júlio César no time do Distrito Federal. Já começou a sessão corneta aqui, viu? A batida desvia no bloco. Não, não desviou, não. Tive a impressão que teve um desvio ali. A empatia dele foi essa. É muito alta a sombra do bloqueio. Abre dois de vantagem. Agora, o Distrito Federal, 14 e 12. Um abraço para o Leozinho do Rio Grande do Sul, do amigo dele, Arthur e de todo o pessoal da cidade. Desejando boa sorte. No saque, Eduardo. Errou, pegou mal na bola. O Matias olhou até para a mão nela. Está olhando para a mão. Que nem um jogador que dá um chutão errado no futebol e bate com o bico da chuteira no gramado. Daí passa aquela mão assim. E olha, abre quatro de vantagem agora do Distrito Federal. Faz 16 a 12. Chegamos aí ao segundo tempo técnico. Parabéns pela qualidade da transmissão e da narração. Estamos felizes por acompanhar os jogos e ver os talentos do vôlei brasileiro. Da cidade de Novo Hamburgo, a Juliana do Sul. Que beleza, hein, Juliana? É, gauchada. Manda um abraço para o Zé Alfredo, Tesman e a Carla Wichmann. Estamos juntos torcendo pelo time do Rio Grande do Sul. Juliana, Enio e Ana Júlia. Muito bom, gauchada. É isso aí. Novo Hamburgo é o município brasileiro que mais produz calçados, né? Eu ia perguntar se você conhece lá, Ladir. Oi. Você conhece lá, Novo Hamburgo? Não conheço, mas eu tive atletas Daniela e Camila Mapelli. Daniela está na Alemanha. Que gaúcha você que não conhece Novo Hamburgo? Ó, gente. Ó, gente, o Aitê. E agora entrando o Leozinho para a saída do Matias na equipe do Rio Grande do Sul. Pessoal que não assinar, galera, não dá para dar recado mais não, viu? Só quem assinar. Tá chato. Eu leio aqui, mandou até beijo aqui. Como é que eu vou falar? De quem que é o beijo, hein? Vamos pensar que é meu? Aí não pega bem. Mas o que que é isso? E a esposa lá em casa assistindo o meu filme. Pelo amor de Deus, vai pensar que duas semanas aqui eu virei o filme. O que que é isso? E agora estamos tendo a inversão de rede na equipe do Rio Grande do Sul. Entrando o levantador Adriano e também o levantador Piago. Distrito Federal em peso na torcida. A Tial Carvalho e suas atletas já estão com saudades. A Sabrina e a Karina. Viu? Como é que é, meu amigo? Estava lendo um texto aqui. Pessoal do Distrito Federal. Ah, sim. 16, 13. Eira de posição. Na hora do saque, eira de posição da equipe do Distrito Federal. Pessoal do Rio Grande do Sul, mais uma foto dos gaúchos aí no telão. Já, já nós vamos mostrar. Foi buscar lá na lateral, lá o Leozinho. Levou um susto lá o Pedro. Oh, pra mim? Deixa que eu vou. A bola agora do G7. Ele tava sossegado, só olhando o jogo, mas de repente... Fazia tempo de não ver um lance desse. Oh, cara, você não avisa? Levou um susto. Olha aí, Ladinho no telão. Que beleza. O pessoal assistindo lá no Rio Grande do Sul, a família do jogador Michael Schmitz. Aparece alguém aí, Claudio? Se aparece alguém? É, um de nós três. Não, não. É só o jogo. Ah, pra saber a gente ficou bonito no telão. Ah, bom. Infelizmente, só o jogo aqui. E a vantagem do Distrito Federal, que era de quatro pontos, zerou de novo. Eu digo por mim, né? Não fico bonito no telão, na telinha. Lugar nenhum, né? Ah, eu fico, viu, Claudio? Você e o Ladinho já são mais galãs aí, né? Eu sou humilde, porém... Sou humilde, embora perfeito, né? É, cara perfeito. Olha a pancada, desvia do bloco e cai fora. Ponto do Distrito Federal, 17 a 16 na frente. Um pontinho só o Distrito Federal. Colégio Estadual do Paraná, em peso assistindo, pedindo pra mandar um abraço pra nós. O David Barros, tá aí então, né? Gol do Paraná. O Paraná que joga sétima partida no feminino hoje. Esta é a terceira. Faça as contas aí. Calcule um pouco mais de uma hora e meia pro jogo aí. Pode botar com certeza aí. Pode colocar oito horas da noite. Mais ou menos. Pra terminar, Ladinho? Pra começar o último jogo. Ah, o do Paraná. Tá certo. Tá certo, então. Dezoito a dezesseis. Não se vale da alta estatura os atacantes gaúchos, hein? Estou indo não com muito ímpeto na bola. E agora o número onze, tem dois metros de altura, levou a bola no pé. Negão de Colombo, Paraná. Diz que o Distrito Federal tá jogando muito. E é esse. Bola no chão. É esse do Distrito Federal. Tempo gaúcho. Espera pra infiltrar e espera que ele vai jogar lá de novo. Ah, então calma. Bola pra cima. Tem que pegar... Tem que pegar, não. Pega mais alto que o central e vem pra baixo. Falei, cara. Vamos pro fundo, defesa entra. Vamos pra bico. Ah, não precisa nem tá rodando o tronco aqui. Joga lá na positiva mesmo. Tá beleza? Vamos lá, Bezos. Deve pra jogar ali, beleza? Pode jogar de novo. Mas joga Bezos. Bola boa, aberta lá. Tá com um bocadinho pequeno. Atenção pra esse passo a rodar de bola aí. Bruna e Silvio torcendo pela seleção e pelo filho Júlio César, do Distrito Federal. Valeu, papai e mamãe. A Samara tá assinando agora. Ah, valeu, Samara, viu? Abraço pro Ney Vitor, camisa 8 do Distrito Federal. Tá na torcida lá. Bom saco, pega o Menalda. Deu uma desviada lá. O Biscoitinho foi pra salvar. Ela volta, Menalda levanta de mancete. A defesa embaixo, o Biscoitinho levanta. Tenta passar lá o Jonas. Vem o contra-ataque. Gaúcho pra virar a bola. O Ted, ponto do Rio Grande do Sul. Cali Vini, estamos torcendo por ti. Beijo da prima Fê. É o Sute, diz a Fernanda Ramos. 19x17, tem dois de vantagem. Subiu e cravou lá da saída o Jonas. Ponto. Do Distrito Federal, 20x17. A família do Henrique Menalda mandando aqui. Abraço para os guris do Rio Grande do Sul. Todo mundo lá na torcida. Mais um ponto do Distrito Federal, hein? 21x17. Prepara lá. Para o saque, o Vinícius Lima. Bola variou, mas ficou na rede. Ponto para o Rio Grande do Sul. De graça, né? De graça. Daqui a pouco, Minas Gerais e Mato Grosso, hein? MG contra MT. Quem sacou foi o Gessé. Pancada na bola. Voltou. Pegou lá atrás o Eduardo. Levantamento do Vini. Ataque do Ted. Bora. Ponto do Distrito Federal. Ele tentou explorar o bloqueio do Distrito Federal, mas não só tinha feito. Bola lá para fora. Está perigoso para cá. Em favor da... De... De Brasília, hein? Bola! Ó, foi pegar lá com muita raça lá o Eduardo. Bola volta. Levanta o Iago. Dá contra-ataque aí para a seleção do Distrito Federal. Menalda. Iago levantando. Joga a bola para lá o Weit. Biscoitinho. Travado. Bloqueado na hora. Há o Eduardo. Ponto para a seleção do Rio Grande do Sul. Vamos mostrar aí. Ó o presidente aí, ó. Os presidentes, né? Neuri Barbieri e o Carlão, não é isso? Ah, sim. O Carlão é a presidente da Federação... Mineira. Mineira. E o Neuri Barbieri do Paraná. E essa foto aí acaba de chegar na torcida pelos meninos do Rio Grande do Sul. Beijo especial para o Leozinho. Aí, Ladí, você que gosta de Mulher Bonita... Ah, vai lá o Rio Grande do Sul. Apresentou agora as suas armas, né? É terra de Mulher Bonita, viu? Esse é meu Rio Grande. Vou te contar uma coisa, viu? Esse gaúcho, hein? Até inspirou o menino para sacar lá, viu? Acho que ele escutou nós falando das Mulher Bonita. Daqui a pouco o Rio Grande do Sul desfez a sua inversão de rede. Voltando com o Wellington e também com o Adriano Número. Olha, se imaginem, eram as vestidas de prenda para um bailão gaúcho. Que coisa mais linda, hein? Marbate. Marparguri. Pensando um fã, dando. E aí, ele não está batendo do outro. Se chega abaixo, larga a bola. Tá certo? Vamos lá, vamos chegar na cobertura, mandar bater bola. Se posiciona direito. Está pegando bola fora, porque não sabe onde está. Vamos lá, vai. Vamos pro jogo. Vamos! Um, dois, três, gol, federal! Olha aí a dona gloriosa, lá em Ibarama, especialmente para o Gessé, lá no Rio Grande do Sul. Telinha lá no fundo. Dá para expandir a telinha aí, viu, pessoal? Clica duas vezes aí, preenche a tela completinha. Aí a imagem está boa, dá para expandir. Mas matou a cobre e mostrou a cobre aí, ó. Exatamente. Vamos mostrar daqui a pouco o Distrito Federal, porque até agora só estava dando o Rio Grande do Sul aí. Pega lá atrás o Gabriel. Voltou, não passou a bola. Ponto, o Rio Grande do Sul encostou de vez agora. É, agora o Rio Azul está na briga pelo sete, hein? Olha aí, mais gente importante aí da cúpula da CBV aí. Barroso. Moçada acompanhando os jogos aí. Saque do Adriano, agora forçou demais. Distrito Federal agradece, marca o vigésimo terceiro ponto. Está a dois passos do paraíso. A seleção do Rio Grande do Sul. Distrito Federal. Oh, Distrito Federal. Me desculpe. É a fome, viu, Ladinho? Ela tocou no bloco. Não caiu, o biscoitinho levantou. Lá atrás o Vinícius. Recebe o Leozinho. A pancada na diagonal erra. É sete points para a seleção do Distrito Federal, que pode empatar o jogo. E garantir pelo menos um pontinho. Aí a galera, desculpa, Ladinho, pessoal do DF, assistindo o jogo, se preparando para a semifinal contra o Paraná. Olha só. O que é isso, hein? Já estão dizendo, já antecipando. Aí o erro ponto do Distrito Federal. Vence o segundo sete, 25 a 21, Ladinho. Eu te cortei. O Rio Grande do Sul pagou pelos seus erros e perdeu o segundo sete. Regulamento agora, como todos já sabem, teremos só mais um sete. Quem ganhar, ganhou o jogo. 70, 70, 70. Olá, ex-professora de Educação Física do Gessé, Rio Grande do Sul. E a família, na torcida pela equipe do Rio Grande do Sul, mandando esta foto aí que está na telinha. Lembrando, pessoal, que se mandar a foto... Deitado, né? O celular deitado na vertical, na panorâmica, fica melhor a foto. Transmissão, nota 10, Gilson, da Candagolândia, Distrito Federal, juntos com muito vôlei, hein? Candangolândia é bom, hein, Ladinho? Que beleza. Quero ver a levantadora de Santa Catarina jogar. Ela morava comigo em Londrina, agora joga em Brusque. Obrigado, excelente trabalho de vocês. Olha aí, Londrina marcando presença, mais uma vez. A minha terra querida. Onde eu tenho minhas raízes, né? Pé vermelho, são tudo pé vermelho. A levantadora de Santa Catarina, pelo que eu entendi aqui, é Paraná. Paranáense, né? E pé vermelho, é como eu. Vai começar o terceiro sete, por incrível que pareça, o sete nem começou ainda e já está 0x0, hein? Impressionante. Impressionante isso. Olha aí, a galera que mandou essa foto, Bora DF, é a Rafaela, braço para o Vinícius, camisa 6 e o Ney Vitor, camisa 8. Tirou a foto ali da televisão, Samsung, olha que beleza, hein? Sou de Brasília, mãe de um atleta, estou tentando ver o jogo. Por que que sai do ar? Porque às vezes a sua internet aí não está muito legal, hein? Precisa ver como é que está a internet aí. Ponto já de cara para a seleção do Distrito Federal. Neste momento o Rio Grande do Sul também está em quadra pelo Feminino, jogando contra a São Paulo e vai perdendo a partida aí por 2x7x0. Lá no Feminino, na quadra 2, a informação portanto. Depois muda tudo, os meninos vão para lá, as meninas vêm para cá. Vai sacar o Jonas. Pegou lá o Vini. Atacou o Eduardo, ficou no bloqueio. Ponto para a seleção do Rio Grande do Sul. Na frente o Rio Grande do Sul. 2x1. É um bloqueio do Vini, indefensável, né? Bala foi direto para o João, sem chance de recuperação pela equipe do Distrito Federal. Olha aí a foto que nós mostramos. Esperando o jogo do Paraná, o Daniel de Curitiba, da equipe AVP Dental Uni. Uma bonita lá da televisão, né? Grandona. Muito bem, pessoal, expandindo a imagem sem perder qualidade aí para acompanhar o jogo como se fosse na televisão mesmo. A decepção do Gabriel. O ataque foi do Jonas. Que belo ataque, hein? Voltou o Ted, pancada lá no fundo. Bola vai fora, ponto. Rio Grande do Sul abre agora 3x1. Estamos torcendo pelos guris de Sinodal. Mandamos abraços para os nossos colegas. Veit, Vini, Adriano e Menaldinha. A Ana Luíza, Carolina e Júlia Gomes. Deu a virada de bola. Bola rápida ali no meio da rede com o Marcos Paulo. Segundo ponto para o Distrito Federal. Eu acho que o 60 vai se equilibrar até o final, hein, Cláudio? Teve invasão ali. Ponto do Distrito Federal. Está igual o jogo. 3x3. 3x3. Aí, o Eduardo. Ponto para o Distrito Federal. Ponto do Distrito Federal. Que saque é esse, meu amigo? O que é isso? Vai mexer o Rio Grande. Agora tivemos uma alteração, né? A equipe do Rio Grande do Sul. Entrando o Leozinho para a saída do Matias. No saque aí o Eduardo. Bola pingadinha por cima do bloco. Pegou o biscoitinho. A bola ficou baixa. É ponto do Rio Grande do Sul. Está igual o jogo. 4x4. Daqui a pouco, mais uma família gaúcha na torcida aqui. Mande a foto aí o técnico do Distrito Federal. Aliás, o assistente técnico do Distrito Federal. O saque é do Vini. Bom saque. Levantou o Gabriel. E o Gabriel veio a batida em diagonal contra o Jonas. Mas a formação de defesa gaúcha foi totalmente equivocada, para não falar outra coisa, viu? A bola passou da antena. Só podia ser atacado pela diagonal longa, média e curta. Ficaram todos na defesa entre a 6 e a 1. Pelo amor de Deus. E o que? Tático horrível. E o que seria esta outra coisa que o senhor falou para não dizer outra coisa? O que seria esta outra coisa? Eu era um ridículo. É muito óbvio. Muito óbvio. Voleibol é óbvio. É óbvio, viu? Muito bem. Você sabia que tem o Mikael lá na quadra e o Mikail aqui, né? Mikail? É, o Mikael está lá e o Mikail os cabelos da cabeça. Aqui é o nosso ladeiro, né? Você está muito engraçadinho. Muito engraçadinho. Pare com isso. Vai lá o Ted para o céu. O Ted também vou te contar. O homem é fortinho. É um trator, hein? O que é isso? Rapaz do céu. Aí o árbitro. Glorioso árbitro da partida. Se ele largar do vôleibol e for para o MMA, vai ter sucesso também, hein? Rapaz do céu. Não é fraca a criança, não. Não é fraco, não. Opa, erro. Ali na rede. Ficou na rede o Vinícius. O Rio Grande do Sul agradece e marca mais um ponto. A bola nem passou do bode superior da rede. Como é que o central vai atacar? Pode tomar mais de novo? Pode tomar mais de novo? Seis para o Rio Grande do Sul. Agora seis para o Distrito Federal. O Rio Grande do Sul havia passado à frente. Vai para o saque o Vinícius. Bola muito forte. Sete a seis Rio Grande do Sul, hein? Placar não mudou no ginásio, mas o nosso placar mudou. Agora o ginásio muda também. Recebe atrás ali o Eduardo. Tentou a bola por cima. A lagada foi para a defesa do líder do Gabriel. A bola caiu. Ponto do Rio Grande do Sul. Marcando o tempo técnico. Agora oito a seis para o Rio Grande do Sul. Pedindo para a família do Micael, que mandou uma foto bonita aqui, a cidade de Novo Hamburgo. Manda de novo a foto para a gente aqui, que não conseguimos abrir, viu? Eu abri no tablet aqui, mas na hora de fazer a transição, aconteceu alguma coisa aí. A Juliana. O pessoal dizendo aqui parabéns pela qualidade da transmissão, da narração. Estamos felizes. Manda foto de novo, por favor. Merece essa ser publicada. Você já está com fome, Claudio? Rapaz do céu, já nem sei, mas o que é isso? E quando fala em Rio Grande, eu lembro também do que, além de... Um churrasco gaúcho, chimarrão, né? Chimarrão, churrasco. O que é isso? Maravilha. Oito para o Rio Grande do Sul, seis para o Distrito Federal. Você sabe, Claudio, que eu sou o gaúcho e graças a Deus, grimista. Precisa coisa melhor? Mas, pá. Para o Colorado, acho que não. Acho que não é bem assim, não. Ó, essa bola ia fora, hein? Dezinha no bloco, agora foi fora. Ponto para o Distrito Federal. Diminui oito a sete. Que horas o senhor vai almoçar, meu caro Daniel? Se eu for liberado, almoço após este jogo. Se não, fico sem almoçar, o que é que tem? Muito bem. O senhor sabe que o senhor pode furar a fila lá no refeitório, né? Olha a bola no fundo. Ponto do Rio Grande do Sul. Que largada, hein? O João Beite Costa. Aí a foto da moçada lá no Rio Grande do Sul, viu? Estou sem aqui os dizeres aí, mas é aquela foto que a gente prometeu e cumpriu agora. Passada bonita lá. E o placar é de 9 a 8 para a seleção do Rio Grande do Sul. Lá no fundo, pega o Jonas. Olha só. Menalda levantando para o Ted. Foi bloqueado. Menalda pegou lá a rebarba. Leozinho levantou. No fundo agora o Jonas. Tentou passar, foi pegar embaixo aí o Vinícius. Olha o Rabir. No fundo, no fundo. Que bola do Jonas. Ponto para a seleção do Rio Grande do Sul. E leva uma bronca do Fortinho lá do Gaúcho, o número 3. O Leozinho, porque ficou totalmente fora de posição. 9 a 9. Sacou o Vinícius. O toque na rede, é isso? Toque na rede, é. E foi condução também. Esse jogo aqui, bem menos erros na rede do que o jogo Paraná e Rio de Janeiro. Mas menos volume. Menos volume de jogo. É verdade. 10 a 10. O jogo está pareio. Não é assim que fala? Não tem nenhum gremista que vai me mandar um abraço aí, caramba. Oh, meu Rio Grande. Sabe que minha aparentada é quase tudo colorado, impressionante. Opa! Espirou o taco do Jonas. Ponto do Rio Grande do Sul, no saque do Adriano. Essa minha aparentada tem forma de ter mau gosto, né? Então, tá explicado. Pegou o Menalda. A bola largada. Foi buscar lá em cima o Vinícius. Não cai a bola. Adriano levantando. Ted. Pega o Vinícius. Opa! Dois toques. Marcou a arbitragem. É ponto para o Rio Grande do Sul. Na verdade, não deu para entender qual seria a intenção deles. Era levantar ou largar. Largar para a Código de Versalhes, uma vez que ele está na rede. Porto Alegre é 31, Ladi. 31 o código de área lá, né? 5, 5, 1, 5, 4. É? Não. Porto Alegre... O que é 31? 31 é Minas. Minas. Ah, 31 é Minas. Tá certo. Manda um abraço para o Zeca fazendo favor. Então é de Minas. Abraço para o Zeca, então, né? É. Manda um abraço para o Zeca. Ô, Zeca, cadê você, Zeca? Um grande abraço. Faz tempo que nós nunca te vimos, viu, Zeca? CP, né? CP, né? CP, voleibol assistindo os jogos da CBV. Garotinho de Colombo. Canhotinho de... Rolou. Canhotinho de Colombo. Vai para o Mar de Zilin. Paraná que é 4, 1. Mais um ponto do Rio Grande do Sul, 14, 10, hein? Parei não conhecer, Claudio. Sabe que eu fui num... num ofertalmo esses dias. E acusou um problema no olho. Por isso que eu não reconheço um estranho de longe, cara. Impressionante. Ai, Ladir. Ficou explicado. Você não reconhece um estranho de longe. De jeito nenhum. Tá certo. Quarto toque. Quarto toque, quarto toque. Ai, gauchada, gauchada. 14 para o Rio Grande do Sul, 11 para o Distrito Federal. Aqui são as gurias do Sinodal e do União. Estamos torcendo pelo Vinícius, o João Veit e o Henrique Menalda. Eles são lindos. Ai, meu Deus. Esses são lindos. Aí ela pôs aqui. O Adriano joga bem. Chamou de feio o Adriano. Meu Deus do céu. Mas vai ver que o Adriano está no meio dos lindos, né? E eu vi ali que o sobrenome Veit, um dos atletas aqui, deve ser parente da Ana Micaela. Mas se pronuncia Veit, viu? Nossa ex-atleta. Se pronuncia Veit. Mas ela fala Veit. Veit. E a grafia é a mesma. Eu levei uma bronca aqui. Veit é o Veit. Muito bem. Então Veit é o Veit. Rapaz, mandaram uma foto aqui. Publicável? Sim. O pessoal almoçando lá e com o computador ligado, torcendo pelos gaúchos. E nós com a fome danada aqui, vendo comida, essa hora é de mal tratar. Se eles estão almoçando e é churrasco, eu vou ficar indignado aqui, viu? Não. O que eu estou vendo aqui? Deixa eu ver. Estou vendo umas polenta fritas aqui, viu? Ai, meu Deus. Ficou um salame, um radite e um copo de vinho seco. Eu acho que é polenta. Vamos ver depois. Depois nós vamos botar a foto aí. 15 Rio Grande do Sul, 13 Distrito Federal. Que linda bola pingadinha do Vini. Essas largadas são terríveis. Olha aí, Ladíria. É polenta ou não é polenta ali? Fala pra mim. Acho que é polenta, né? É polenta, sim. Mas nem podia ser diferente. Parece que tem um boi ralado ali também. O maior consumo de polenta no Brasil, com certeza, é no Rio Grande do Sul. Se não for polenta, é alguma coisa parecida, né? Rapaz, é uma polenta bem feita com farinha de moinho na pedra. Mas a essa altura do campeonato... A essa altura do campeonato, até o boné se eu tivesse aqui, eu já tinha comido. Na torcida pelos guris do Rio Grande do Sul, abraço pro Leozinho, da galera do Fundão. Fundão deve ser o fundão da sala, né? É. Eu também era da galera do Fundão, viu? Sabe quando era pequeno, Vlad? Eu ia muito no munho. Munho? No munho. Não é munho, não. É no munho. 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 Buscar farinha de milho, farinha de trigo. O Arthur mandando abraço pro Leozinho do Rio Grande do Sul e todo o pessoal da cidade desejando boa sorte. Nós já já vamos mostrar o Arthur aí, viu? O Lego e o Iago. Leo e Iago. Galera aí que eles estão mandando abraço. O glorioso Arthur, fazendo uma careta danada aqui. Brancada do Ted, explorou o bloquete. O Frank, ele é fortinho, rapaz. O bicho não ameniza não, viu? Vocês falam que ele é fortinho, você tá economizando, né? Olha aí. O Arthur. Que careta, hein, meu amigo? Olha o cabelo da figura. O que é isso? Acho que levou meia hora pra fazer esse penteado aí, né? 17 para o Rio Grande do Sul, 13 para o Distrito Federal. Aí o saque vem, o biscoitinho, mas biscoitinho também. Eu vou ter que contar, hein, meu amigo? O que é isso, hein? Isso é apelido que se apresente, meu amigo. Mas ele assim determinou que fosse colocado na ficha. Sim, é ele que escolheu. E o nome dele é Ellison Gabriel Araújo de Melo. Olha, Ellison com um H. Com um H. Enjoado ainda, criança. Nome bonito. Ellison Gabriel Araújo de Melo. Um abraço da Carol e da Júlia para o João, vai, Henrique e Vini. Bora, Rio Grande do Sul. Veio lá na saída, engoliu a bola, o bloqueio do Distrito Federal. Mais um ponto para o Rio Grande do Sul. Vai crescendo agora, dá uma largadinha aí, uma disparadinha, né? 18, 14. O cara que trabalha no mar é Marujo, certo, Cláudio? O cara que trabalha no navio no mar é Marujo. Marujo. Certo. O que trabalha no avião lá no alto? Aviuso. Araújo. Araújo. E quem trabalha na terra é? Terráquio. Chegando lá... Terrújo. Chegando lá, um dos componentes da comissão técnica, ele não está de técnico, mas ele está de chefe da delegação de São Paulo. Você lembra o apelido dele, não? Mas, sei não. Eu já vou lembrar. É lindão, bonecão, um negócio assim. Já vou lembrar. Vai para o saque, o bis... Não, é o glorioso Iago. É chinês, né? Zang. É. Opa. E... Quatro toques. Quatro toques. 20 a 14. Você gosta de mulherada bonita? Vamos mostrar as gaúchas aí. Olha que beleza. Escola Catarina Bride de Ibarama, na torcida para o ex-aluno Gessé, torcendo pelo Rio Grande do Sul. Eita, a gaúchada bonita. Mais um ponto no Rio Grande do Sul. Toda vez que eu mostro foto de mulher do Rio Grande do Sul, eles fazem ponto lá. Não sei porquê, viu? Há uma força telepática. Manda um oi para o Nareba e o Zezé, que os dois são atendidos. Atletas do time mineiro. Fala que foi o Xericat que mandou. Ah, louco, hein? Está mandado. Está dando nome também, viu? Vou te contar um negócio, hein? Olha as ligeirinhas, ó. De ligeirinha é nada hoje, hein? Acho que elas não dormiram bem essa noite. Estão numa velu. O Fibami. Bernardo do Rio Grande do Sul. Como é que é a agorizada do Sinodal? Alô, Vaite, Cuscuz e Adriano. Estou louco. Quem é o Cuscuz? Cuscuz. Cuscuz. Você já comeu um Cuscuz, meu amigo? Eu já comi um Cuscuz bem feitinho, uma delícia, né? Um leitinho geladinho lá do sítio. 21, Rio Grande do Sul, 14, Distrito Federal. Bola por cima. Olha a pancada ali no bloco do Jonas. Teve alguém tocando na rede lá. Só porque a gente falou... Número 11. O Gessé. O Gessé, o Gessé, número 11, tocou na rede. Já, já nós vamos mostrar o Gilson. Lá da Candangolândia. São Paulo, sabe que está indo almoçar, sabe que venceu o jogo? Estava ganhando, né? As meninas de São Paulo, né? Já, já eu confio para você, Ladí. Eu acho que foi 3x0. Olha o Gilson da Candangolândia, Distrito Federal, juntos torcendo. Valeu, Gilson. Que beleza a imagem aí, hein? É, uma bela jogada dos gaúchos agora. Olha a central ficou parada, esperando o ataque do central gaúcho. A bola acelerada para a ponta. Ficou fácil para o ponteiro do Rio Grande do Sul fazer mais um ponto. Vamos mostrar aqui as irmãzinhas do Menalda. Jogador que é o Líbero do Rio Grande do Sul, cabisa 7 lá. O Menalda, as irmãzinhas são bonitinhas. Mas você, Menalda, meu Deus. Pancada em cima dele lá. Olha só. Ponto do Distrito Federal. Bateu igual gente grande, hein? Aí as irmãzinhas do Menalda, Ladí. Bonitinhas aí. Jonas de Brasília deu uma pancada. Como é que é? As irmãzinhas do Menalda. Já tiraram? Claro. Você não... Eu não pude ver. Aí estão elas de volta. Olha esse terceirinho aí, ó. Ponto do Distrito Federal de novo. Erro de ataque do Rio Grande do Sul. Aí bola para fora, hein? De ponto em ponto, Brasília está chegando, hein? A família do Micael lá do Rio Grande do Sul mandando um abraço ao Zeca Tesman da TV Tradição lá do Sul, hein? Ó. É. Falar em TV, a Globo está chateada com a gente, viu? A Rede Globo está muito chateada com a CBV TV. Que nós estamos roubando... Mas é problema deles, né? É problema deles. Nós estamos roubando a audiência deles, ó. Hoje não vai ter nem sessão. Não vai ter sessão. Tem nada que ver com isso. Não vai ter sessão. Vão cancelar a sessão da tarde hoje, que eu estou sabendo. E agora uma alteração da equipe gaúcha. Entrando em quadra o Micael para a saída do G7. A Samarinha mandando um beijo para o Ney, camisa 8, para o Jonas, que está arrasando. Camisa 2. Gol do Distrito Federal, abraçando os narradores aqui. O trem está bom demais, diz ela. Vamos, Def. Abraço para o Marildo da... Hum... Abraço para o Marildo da Sheldra. Oito lado, camisa 12, hein? Aí não, hein? Resultado do jogo. Ah, o resultado chegou aqui, ó. São Paulo, né? A FSP é a Federação de São Paulo e a FRS é o Rio Grande do Sul, né? Exatamente. 25, 19, primeiro set foi para São Paulo. 25, 12, segundo set para São Paulo. E 25, 21, terceiro set para São Paulo. Portanto, 3 a 0. 3 a 0. Fim de papo aqui. O Rio Grande do Sul vence. 25, 17. Faz 3 a 0 também aqui. Não, 2 a 1, desculpe. Para o Rio Grande do Sul. 25 a 17. Agradecendo o pessoal que participou aqui no WhatsApp. Aqueles que a gente não conseguiu ler ou mostrar a foto. Vai, manda de novo que a gente dá uma apagadinha agora. Aí manda que a gente repõe aí nas próximas partidas. Daqui a pouco tem a entrevista lá embaixo com o Thiago Paz. CBV TV, canal oficial do vôlei brasileiro.